Olá, te conto agora as principais ações do Estado nessa semana. A BR-316 vai entrar em nova face do projeto no trecho Belém-Marituba. Essa etapa vai evitar alagamentos e facilitar o fluxo de veículos na área. Nesta etapa, duas faixas da rodovia serão interditadas. A terceira faixa da BR ficará exclusiva para o tráfego de veículos pesados e residentes e comerciantes da área. Veículos leves e motos vão utilizar as faixas em concreto do futuro BRT. E ainda uma ação integrada dará apoio na orientação e segurança do fluxo no local. Há uma semana do Enem, alunos da rede estadual reforçam os estudos. E 100 indígenas do território Borari, é um terra do chão, participam pela primeira vez do aulão preparatório para o exame. Além de a gente estar revisando coisas que vai ser preciso, a gente está aprendendo. E eu queria agradecer ao governo do estado, na minha língua materna, o Eka Turete. Falando em saúde, depois de dois anos suspensa, a corrida do servidor volta às ruas com cerca de mil pessoas disputando atletismo, caminhada e passeio ciclístico no Parque do Tinka, em Belém. O governo que valoriza a cultura lança edital de apoio. 30 milhões de reais serão investidos no setor. As obras da Orla da Avenida Beira-Mar e Salinópolis estão a um passo da realidade. É o fomento do turismo e da economia da região. Espaços de cidadania são importantes para a socialização e bem-estar da comunidade. Por isso, na Vila Fátima, em Aurora do Pará, foi reconstruída a Praça do Município. O trecho é do livro de poemas Batuque, de Bruno de Menezes, autor negro paraense, cuja obra celebra os povos tradicionais da Amazônia. Essa é uma das memórias e vivências que vão estar disponíveis no novo Museu da Consciência Negra, que será construído pelo governo do Estado, no bairro da Campina. O prédio vai funcionar na antiga sede da Academia Paraense de Letras. Vai ter auditório, salão de exposições, biblioteca e área ao ar livre. Fique por dentro das notícias do Estado. Acesse o portal Agência Pará e as redes sociais do governo. Tchau! Legenda Adriana Zanotto